Você só tem cara, mas sei que tu não é bobo Vale, tu perde a linha e faz várias coisas loucas Ô moça Agora o DJ Itália e JQN vai mandar pra ti Nossa merda sangrenta Colocar, 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 Fica de, fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro Então velho, vem cá, filha Colocar, roco louca, roco louca 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 Colocar com o fio, roco, roco, roco Você só tem cara, mas sei que tu não é bolo Ali tu perde a linha e tá várias coisas Ô moça, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar com o fio Vou fazer pra mim, é uma roupa dos outros E a UFB, a nova moda tá lançando A gente é Biel A LJQL vai mandar pra ti A Ilanquerita Vamos, vamos O cara que mais estoura música na internet